Olá galera, pra quem ainda não me conhece eu sou o Lucas e sejam bem vindos ao meu canal E se você quer continuar assistindo, não saia desse vídeo e vem comigo Hoje vai ser um vlog, eu vou na turnê do livro do Eric Mafra, O Garoto do Sonho Se você ainda não conhece eu vou colocar umas fotinhas aqui agora pra você conhecer Ele vai estar aqui em BH, né, pra quem já sabe, tipo assim, eu moro no interior Mas não deixem de ser Belo Horizonte, então, de como é vlog, então eu só tô andando pra dar esse recadinho E o resto vai fluir naturalmente, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu vou estar registrando tudinho pra vocês Então me acompanhem aí, gente E é isso, galera, acabei de me arrumar aqui, calcei o sapato ali e a calça que tava faltando Porque eu tava só com as roupas aqui em cima Mas agora já são 10... deixa eu olhar aqui Isso, são 10 horas e eu tô indo porque, né, chega lá, né, falta, tipo assim, umas meia horinha pra eu chegar lá meio vento Então é isso, beijo e a gente se encontra lá Ah, é, galera, eu fiz esses desenhos, olha, que eu vou entregar eles lá A Ana não vai estar, mas eu vou mandar o dela, olha que legal Vocês acham que eles vão gostar? Eu acho que eles vão gostar, né É, eu vou levar aqui, tem uma cartinha aqui dentro E eu vou entregar pra eles lá no evento E eu espero que eles gostem Cheguei aqui Ai, foi um curso pra chegar aqui Eu já comprei o livro, já trouxe meus desenhos Tô com a pulseirinha E, ai, meu Deus, tem uns balões ali Então vamos lá, vamos acompanhar comigo Tô andando aqui, olha que meada Temos balões super fofos aqui, gente, olha Muito, 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 muito fofos, sério Agora eu vou subir aqui Ai, que tambra aí E eu tô seguindo Gente, minha, eu sou o 5L, 5 Vamos seguir os balões Siga os balões Oi, galera Galera, a moça passou aqui E eu acho que eu tenho no step do Eric É isso, acompanha aí Daqui a pouco eu tô entrando Tchau, 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 tchau Música Eu já entrei aqui dentro e tipo do teatro foi muita bagunça, foi muita gente correndo Mas eu fiquei perto do palco e é isso que importa Fiz mais amigos novos daqui E tipo, tá maravilhoso, tá super legal Fiz novos amigos aqui, tá super legal Isso não tem que ser assim, tenho certeza Vocês, o que define vocês, o que vocês são é apenas amor Apenas carinho, gentileza, doçura, vocês são muito doces A sensação que a gente sente quando vocês entram Oi galera, vocês estão gostando do vlog? Então eu vim aqui dar um recadinho rapidinho A parte que eles tinham no palco e coisa, não tá muito gravada aí Mas eu vou explicar um momento pra vocês Ele vai estar no segundo episódio Porque esse é o primeiro né gente, então no segundo vai estar Que por que gente? Porque eu pedi ele pra dar uma sarrada no ar E o vídeo na hora eu não consegui gravar com o meu telefone Mas foi gravado pela produtora do evento Eles ainda não postaram o vídeo, mas assim que eles postarem Com certeza vou colocar no segundo episódio Então é por isso que a chegada deles no palco E já vai pulando pra sarrar no ar? É por isso Mas quem pediu ele pra sarrar? Lucas Mendes Mas depois eu mostro essa gravação Então assistam o primeiro episódio E depois não me esqueçam de assistir o segundo É isso, beijo Continuem aí com um pouquinho mais de vlog Filma em inglês, tá bom? Não me engano Aí você vai reto Mas tinha que ter uma música, né? Não, a gente não... Mas tem música mesmo Aí vai estar falando funk, provavelmente E é isso, ó Vamos junto agora Vocês vão contar Um, dois, três Um, dois, três A gente tá aqui esperando Daí a gente tirar uma foto com ele E é isso, né, gente? O vlog de hoje tá muito corrido Gente, se inscreve no canal dessa anjinha aqui, viu? Fala o nome do seu canal Meu canal é Ana Clara Menezes Se inscreve lá, gente Vai lá Estalqueia ela bastante E aí Tchau 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 Tchau